bom dia bom dia pessoal família santos pra vocês com mais um vídeo com mais um vídeo olha onde a gente estamos olha aqui quem acompanha a família santos a gente limpou o telhado ontem lembra que eu falei que eu ia oferecer fazer a podagem das árvores pois é fechamos estamos aqui para fazer a podagem olha lá fazer a podagem vindo de cima tá vendo porque está em cima da casa eu vou subir lá vou podar todas vindo vamos falar com vocês sobre a mudança do canal em relação aos vlogs que muita gente às vezes entra em contato comigo é falando porque é cadê os vídeos é tutoriais mostrando sobre construção esses trabalhos assim é mais detalhado né então é o que a gente está passando para quem percebeu nós estamos mudando isso nós estamos passando meio que é para blogs né estamos fazendo os blogs incluindo é tudo junto sabe por isso que eu não quero manter um ritmo só de conteúdo tutorial porque é igual o circo o circo depende do palhaço e o palhaço depende do público então a gente precisa de público não adianta a gente mostrar vocês aqui vídeos ótimos se não tem um público então a gente quer atender a todos passando então um pouco do blog informações dos trabalhos então a gente meio que fez uma mudança e aos poucos a gente está é introduzindo mais blogs também informativo com entretenimento diversão informação passando para vocês aí é o nosso dia a dia mas no meio de de vlog então pra quem aí já percebeu que o canal está tendo mudança deixa aqui nos comentários que não está sendo só um canal de tutorial é sobre construção sobre piso sobre corte de árvore quem percebeu que está passando o mesmo canal por mudança deixa aqui embaixo e se você tá junto com a gente também um blog tutorial mostrando aí o nosso dia a dia deixa aqui embaixo seu joinha seu like e tamo junto vamos lá então então pessoal bruna coloca na escada ali eu vou cortar essas galhas principais aqui que tá indo para casa tá vendo mostrar aqui de longe para vocês verem hoje tá um dia bonito olha só seu azulzinho a ladrinha por isso que a gente fez a limpeza porque essas folhas causaram o mofo e o pessoal também está perguntando por que que a gente não usou a máquina de lavar né a ducha espelho o teto então geralmente eu faço isso pessoal a gente aplica um produto e passa né a máquina de lavar com prensão a água né só que nesse caso aqui o senhorzinho né o cliente da casa ele não quis ele quis que a gente só escrapasse porque o rufo é velho e na verdade é esse rufo esse telhado né já está na hora de ser trocado só que ele não quer trocar agora porque ele né às vezes as condições não está favorável então foi só limpeza mesmo ele ficou preocupado se a gente passasse a máquina forte se fosse retirar ainda né então tá aí vamos lá então e agora eu vou subir lá você fica só recebendo aqui fazendo corte viu clipando é bem pequenininho e olha o bruno a gente tá e terminamos aqui agora pessoal e vamos partir para o trabalho agora vai fazer um pátio onde a gente já trabalhou mostrar vocês lá como que vai ser um com a gente não saindo aqui agora e quem lembra dessa casa e lembra essa casa a gente volta aqui hoje para fazer o que eu falei com vocês ó arrancar o alcoio todinho de fora fora e fazer um novo e aí O que a gente fez Atrás lá Do pátio Quem lembra A gente fez lá atrás A gente fez o redondo Tá fechado ali Agora eu não vou mexer não Porque a gente tá lá dentro Mas a gente vai fazer O mesmo trabalho Terminamos de podar Uma casa ali Agora já viemos pra cá Pra adiantar Sabemos um pouquinho lá Mais cedo Tirar isso aqui tudo Tá difícil aí Bruno? De boa Cadê a porta? Cadê a porta? Cadê a porta? Coloca aqui, pega aqui, vai pegada aqui Vai pegada aqui Devota Coloca pegada aqui Pegadinha Pegada aqui Pegada aqui Pegada aqui Pegada aqui Pegada aqui Pegada aqui Se levantando tudo também Dá uma pegada no meio Pegada aqui Isso aqui tem que sair Hoje a gente não vai tirar não É só adiantar mesmo A gente paga para jogar isso aqui É só adiantar mesmo É só adiantar mesmo, eu só adiantar mesmo O pessoal gostou demais É só adiantar mesmo, é só adiantar mesmo A gente paga aqui, eu só adiantar mesmo, é só adiantar mesmo É só adiantar mesmo, é só adiantar mesmo Se você gostou, se você gostou, se você gostou, deixa o seu like Se você gostou, deixe seu like Se você gostou, deixe seu like, família santo sempre É só adiantar mesmo, é só adiantar mesmo, é só adiantar mesmo E aí É só adiantar mesmo, é só adiantar mesmo